Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E não estamos mais falando de uma crise do preço do Bitcoin De uma crise de alguma criptomoeda que está quebrando Estamos falando de uma crise generalizada Que está afetando não só o nicho das criptomoedas, mas o mundo todo E o epicentro dessa crise está no governo norte-americano Bom, te convidei antes de tudo a se inscrever, ative o sino das notificações e deixe um like Assim você me ajuda bastante E o primeiro link na descrição é da Binance, essa maior corretora de criptomoedas do mundo Usando meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então meus amigos, a gente sabe que o governo norte-americano não está bem das pernas A situação não está nada fácil E tudo começou de 2019 para 2020, quando chegou aí o Covid-19 Independente do quanto você acredite ou não nas narrativas oficiais A verdade é que várias vidas foram perdidas e a economia foi extremamente abalada Após a entrada do Biden, embora no governo Trump isso tenha acontecido também Houve aí uma produção massiva, uma impressão de dinheiro de forma massiva E desde mais ou menos 1970, o dólar, assim como as outras moedas no mundo Não tem mais lastro no ouro, não existe lastro Daí a gente viu um desencadeamento gigantesco de inflação Embora aqui no Brasil a gente sinta a inflação de uma forma mais forte Nos Estados Unidos eles também sentem Tanto é que 20 dólares nos dias de hoje equivale a 1 dólar na época aí 1970 pré-quebra do lastro O padrão petrodólar, sinto te dizer, se você acredita nisso daí É uma ilusão gigantesca Isso daí não existe, não há referência Não há dados que realmente possam embasar essa hipótese maluca Que alguns economistas acabam por acreditar e até mesmo apregoar E o que acontece é, imprimindo mais dinheiro Você tem um problema muito sério Que é, novamente, gerar inflação Para tentar conter a inflação, obviamente O governo norte-americano fez esse aumento contínuo aí Da taxa de juros Só que, em via comum As pessoas olham para a situação e falam assim Vamos então investir em dólar Porque está compensando Só que a balança de equilíbrio Vamos imprimir mais dinheiro Opa, 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 está caindo os investidores Vamos tentar sustentar esse lado aqui Então, o governo norte-americano está lidando com pesos cada vez maiores E a tendência é que Uma leve crise Possa desencadear um conjunto de problemas gigantescos Então, com isso Várias empresas norte-americanas estão quebrando O governo norte-americano está tentando lutar contra as criptomoedas Porque eles já identificaram que O próximo passo do investidor Ao ver uma quebra do governo norte-americano Em primeiro lugar É investir em outras nações E em segundo lugar É ir diretamente para as criptomoedas Então, como ele não consegue De forma objetiva Promover um ataque massivo A todas as nações mundiais Ele está promovendo um ataque No mínimo Às criptomoedas Só que, no fim das contas A gente vê que o tiro aí Está saindo pela culatra Está só mostrando o desespero E a grande verdade É que todas as potências mundiais Que em determinado momento Eram potências Eles nunca simplesmente aceitaram Outro país virar o epicentro do mundo De forma feliz e contente Com um sorriso nos dentes Sempre houve luta Sempre houve chorumelas Sempre houve todo tipo de resistência E é isso que o governo norte-americano está fazendo Esse padrão se repete A economia mundial Ela vive de ciclos De altas e baixas E nós temos aí Periodicamente Esses grandes resets Que acontecem E o governo norte-americano Está passando por ele Então O combate às criptomoedas No governo norte-americano Está acontecendo de qual forma? Eles não conseguem Atacar diretamente O bitcoin Não dá Porque ele é descentralizado Então eles começam A manipular certos aspectos Do mercado Claro que agora Eu vou entrar em uma especulação Mas existem muitos Que acreditam Por exemplo Que o Ethereum É Algo Que pode ser manipulado Pelo próprio governo norte-americano Porque Ele simplesmente Detém aí Não só Eles mesmos São baleias De Ethereum Pelo fato de ter Uma quantidade gigantesca Isso é um fato Porque o governo Ele Aprendeu Já muito Ethereum Então se ele quiser Realmente fazer Uma movimentação Ele faz Mas Ele também Pode ser responsável Pelas empresas Que no fim das contas Acabam gerindo O Ethereum Agora saindo da especulação E voltando aos fatos O governo norte-americano Também é uma baleia Financeira Gigantesca De bitcoin Isso também Porque Ele fez aí Várias apreensões Mas Até então Se ele derrubar O bitcoin Corre risco Da gente ver O efeito rebote Como já aconteceu Em diversos momentos Lá em 2017 Então Se for pra eles Fazer alguma ação Em relação a preço Do bitcoin Movimentando O próprio bitcoin Eu creio que Isso seria A médio e longo prazo E não de maneira Abrupta Então a gente Não conseguiria ver Uma coisa tão clara Assim Acontecendo Então A alternativa Disso tudo É Atacar diretamente Quando ele não pode Atacar Decentralização Ele ataca O que é centralizado Quem são Quem que está centralizado Nesse mercado Os donos de stablecoins As corretoras de criptomoedas As empresas Que são desenvolvedoras Então O governo norte-americano Durante muito tempo Ignorou A existência Do bitcoin Ignorou A existência Das criptomoedas E Para poder Solicitar Que as corretoras Emitissem Algum tipo De sanção A Rússia O Joe Biden Teve que reconhecer Não Beleza Corretoras existem Criptomoedas também Regulamenta aí E por favor Encerrem as contas Dos russos Foi mais ou menos Essa A Motivação central Com isso A SEC Começou a ter Uma postura Absurda Os economistas Mesmo Até o pessoal Que é Que é Economicamente É mais conservador E é contra Criptomoedas Tá começando a ver Que a situação Tá estranha A gente tá vendo Aí publicações Desses profissionais Especialistas Falando Poxa Tá estranho Por quê? A SEC Simplesmente Ignorou as criptomoedas Durante muito tempo Fingiu que não existia E agora Ela tá começando A caçar Empresa por empresa E multar Falar assim Você está emitindo Títulos de valores Mobiliários Não pode Toma aqui Sua multa Você vê o caso Por exemplo Da Ripple A Ripple Durante a criação Do XRP E do seu projeto Eles solicitaram Uma auditoria A SEC A SEC Não deu resposta Pra eles Simplesmente fingiu Que não existia Tudo bem que XRP Necessariamente Não é criptomoeda Porque não é Decentralizado Embora eles tenham Poder em mãos De um dia Fazer isso Daí virar Decentralização Mas Eles ignoraram Daí agora Anos depois Chegam lá E emitindo multa A Binance Estava aí Distribuindo BUSD A stablecoin Deles A rodo E De repente Eles chegaram E falaram Não Isso daí é valor Imobiliário Se você está fazendo De forma irregular Não está certo Está impedido De emitir Pô Como assim A ideia De um órgão Regulamentador Não é funcionar Como se fosse Uma ditadura Até a ideia Do Estado A gente sabe Que não era Para funcionar Como uma ditadura Se a gente leva Nas utopias A ideia Do Estado É representar O interesse Da população E a população Está realmente Assim Falando Nossa Estamos Sofrendo Muito perigo Por conta Das criptomoedas Por conta Das instituições Centralizadas Oh não Eu fui obrigado A comprar BUSD Eu não sabia Que isso daí Era uma coisa Perigosa Coitado de mim Eu não consigo Vender sozinho Eu preciso De uma ordem Do Estado Mandando eu vender Então Está estranho Você percebe A situação Está realmente Muito estranha E agora Tivemos aí A quebra Do Silicon Valley Bank Né Então Muitas empresas De criptomoedas Estão Justamente Com sua grana Presa no Silicon Valley Bank Você que não sabe Os bancos Eles tem Uma convenção Internacional Órgãos internacionais Que permitem isso E leis nacionais Que incentivam A tal ação Eles emprestam Dinheiro Para ficar parado Então hoje Um banco Ele Tem aí Ele empresta 70 a 85% Dentro do seu capital Isso mesmo Se todo mundo Fora ao banco Ao mesmo tempo Para sacar o dinheiro O banco quebra Ele não tem dinheiro Para pagar todo mundo E O Silicon Valley Bank Não é diferente disso Só que Ele começou a passar por Problemas financeiros Rumores foram lançados Houve uma corrida Del SACS E infelizmente Como ele é um banco Aí Das startups Muitas desenvolvedoras De criptomoedas Começaram como Simples startups Então muita gente Está com a grana Presa lá Olha só A mais proeminente É o SDC Ah mas Essa moeda É regulamentada Ela segue totalmente Os padrões Do governo norte-americano Nossa O SDC É uma maravilha Como ela tem Autorização para funcionar E o governo Não gosta dela E sim Eles Tiveram um problema Gigantesco Todo esse quebra-pau Que está envolvendo O SDC A Circle Está vindo aí Do Silicon Valley Bank A gente tem aí A BlockFi Também Empresa que está Com sérios problemas Já estava ruim das pernas Se quebrou por conta Da quebra da FTX Agora Também Declarou aí Que está com dinheiro Do Silicon Valley Bank Ou seja A situação que estava ruim Está para piorar Uma outra empresa De criptomoedas Pantera Capital Também Está com dinheiro Do Silicon Valley Bank Essa daqui Eu sinto até dor No coração em falar Mas A Avalanche Foundation Também Um terço Do seu valor De De mercado De capitalização De mercado Está No Silicon Valley Bank 1.6 Milhões De dólares Também Yuga Labs Criador aí Do Bored App Yacht Club Aqueles NFTs Os macaquinhos A empresa Proof Que é conhecida Pela coleção De NFTs Moonbirds Também Está com dinheiro lá A empresa Nova Labs Também Provedora De internet Da Helium Está com dinheiro Lá Travado E Se não me engano Até o Nubank Também Está sofrendo aí Com essa Situação Porque eles também São startup E também Estão com problemas Em relação ao Silicon Valley Bank Então Estamos aí Diante de uma Crise financeira Generalizada E eu vou te dizer Presta atenção Tem muitas Empresas Que estão Com dinheiro Com dinheiro Lá Não Declararam Todo mundo Quietinho Não vamos Falar nada E quando A bomba Estourar Aí que a gente Vai ver Quem realmente Se lascou Com isso E é óbvio Que essas Empresas Se lascando Se quebrando Tendo problemas Não é o pior Das coisas O pior São os clientes Dessas empresas Então Gente É uma crise Que está atingindo O mundo todo E está puxando O mercado Das criptomoedas Quanto maior O envolvimento Das criptomoedas E das suas Respectivas Empresas Com o mercado Tradicional Maior Vai ser O rombo Em seus ativos Preste muita atenção É isso aí Então muito obrigado Por ter assistido E até mais